Boa tarde, meu nome é Felipe, tudo bem? Como vai você? Hoje continuaremos o livro A leitura do livro Português de Linguagens Vol. 7 Se você gostar desse vídeo, deixe seu like Não esqueça, ative as notificações No sininho Compartilhe esse vídeo com seus amigos Siga-me no Twitter, Facebook e Instagram Se for comprar pela internet Utilize o link na descrição Amazon.com e Shopping Muito obrigado, vamos recomeçar Agora é sua vez Com base nos poemas lidos Crie três ou mais poemas visuais Você pode relacionar palavras com desenhos Associar palavras a números, símbolos e sinais de pontuação Desmontar e remontar palavras Empregar letras de tamanhos e formatos diferentes Usar cores, etc Sugestão de temas Solidariedade, família Transporte, namoro e natureza Seus poemas serão depois Submicados no livro Que você irá montar E expor na Viva Poesia Viva Proposta no século intervalo Dessa unidade Portanto Serão lidos por colégios da classe E dar aos outros Por professores e funcionários da escola País e demais Convidados para evento Para escrever com adequação A concordância do verbo com o sujeito Leia o texto Por que do João VI Tinha fama de guloso Nós temos um rei chamado João Faz com que Lhe mandam Come o que lhe dão E vai para a mafra Cantar a cantochão Esses versos de autor desconhecido Foram feitos no século XIX Para o rei D. João VI Que veio para o Brasil Com toda a família real Em 1808 Sua fama Como você já deve ter percebido Pelas rimas Era de guloso Mas será que o monarca Era mesmo comilão? Não há dados históricos Que permitam Total certeza Da fama Da boa mesa do rei Mas segundo alguns historiadores Juntando com a informação aqui Outra por lá Aí diz que D. João VI Realmente comia um bocado Historiador português Joaquim Pedro de Oliveira Martins Que viveu em 1845 A 1894 Escreveu livros Sobre a história De Portugal e Brasil Foi quem começou A construir Os seus textos A imagem de D. João VI Como rei Não só guloso Mas também medroso Guloso ou não O certo é que Depois da chegada De D. João VI E sua corte ao Brasil A história do país Sofreu mudanças Grandes mudanças Nem sempre boas Passaram a vir Muitos produtos da Europa Para cá Assim como muitas De nossas riquezas Também foram enviadas Para lá Mais homens Mulheres e crianças Foram trazidos da África Para trabalhar O mais escravo Em nossos países Houve a criação Empregada no texto A história do país Sofreu grandes mudanças Você pode observar Pessoa do singular Vamos agora conhecer Outros casos de concordância Do mundo No plural E a criação A criação popular dois índios cai após coerite e mantiu ser pretério prefeito lavados do mato grosso até boas vidas para executar a dança da chuva a passagem e hotel ser pretério prefeito pagos na tela funai espagés dançar o pretério prefeito durante 40 minutos às margens do rio cupo curu pira pedindo chuva ao espírito de não atrasar para surpresa geral a festa a chuva vira pretério prefeito apagar pretério prefeito é a maior parte da nossa vida e escreva as foragens completando da forma adequada depois estaremos esse exercício se gostou do vídeo deixe seu like compartilhe muito obrigado excelente final de semana bom feriado uma boa noite